Eu queria que você falasse um pouquinho, como que mudou a sua vida entre os femininos? Desde abril que você começou, eu estava lá na faixa brava, faixa azul, fechando os campeonatos também, que era todo mundo. Até a faixa preta, a sua menina, era no dia do faixa azul mais concluída. Então, aos pouquinhos foi tudo caminhando, o que você falasse sobre isso? Quando eu comecei, realmente, como eu falei, eu era a única mulher da academia. E a gente, basicamente, teve que ganhar o respeito dos nossos companheiros de treino. Eu, falando comigo, no dia a dia, provando que eu estava ali pelo jiu-jitsu, sabendo lidar com algumas piadas, às vezes, algum comentário. Tudo na sociedade é meio que direcionado para o homem. A gente tem um espaço pequeno ainda, e a gente está ganhando espaço ainda mais na política, no esporte e em outros campos também da vida. Porque, no início, eu tive que trabalhar esse lado de não desistir, de lidar com essa... Porque, hoje em dia, tem muito mais incentivo para o esporte e, principalmente, para o jiu-jitsu. Porque a gente sabe muito mais dos benefícios. Hoje em dia, naquela época, por exemplo, para minha mãe entender que eu estava fazendo jiu-jitsu, foi muito difícil. Ah, mas você vai fazer isso? Mas é um esporte de homem. Por que você vai arrumar uma coisa para fazer? Você está investindo seu tempo nisso daí? Você tem que pagar ainda para fazer isso? Pois eu, eu não entendo. A grande diferença para mim, hoje, é esse incentivo para o feminino. O campeonato agora, eles separam todas as faixas. Tem mais mulheres praticando também. Eu ainda acho que a gente pode... Vamos dizer assim, tem muitas mulheres praticantes de jiu-jitsu, mas nem todas elas gostam de competir. O que eu acho super normal e super ok. Eu não acho que a competição tem que ser o gol final do jiu-jitsu, o objetivo final do jiu-jitsu. Até porque o jiu-jitsu, ele não é competição. A competição é uma pequena, bem pequena parcela do esporte. Mas eu acho que nesse campo de você ganhar o seu espaço dentro da academia, você ter um horário dedicado para as mulheres... Por exemplo, quando eu comecei a minha escola, minha turma feminina, há 10 anos atrás, em Chicago, eu... No início eu falei, cara, será que isso vai vingar e tal? E assim, por mais que seja difícil você colocar todas as mulheres num horário só, porque a gente tem horário, tem trabalho, acontece alguma coisa, acontece outra, e a gente está sempre doando o nosso tempo para os outros. Você vê o começo, e quando a gente começou, a gente era um grupinho pequeno, e hoje em dia eu tenho três faixas pretas que já é um legado ali que se formou dessa primeira leva do jiu-jitsu. É muito incrível isso. Eu brinco sempre com essa tecla de support women BJJ. Nos Estados Unidos tem o hashtag é support women BJJ, equal pay for BJJ. Mas eu vejo vários movimentos sendo criados, mas ninguém faz, a gente não faz a nossa parte. Vamos dizer, se eu estou vendo aqui um campeonato que paga, um evento que paga o mesmo valor para mulheres e para homens, mas eu não vou dar um suporte para aquele campeonato porque esse campeonato é de uma outra federação, entendeu? Ou porque, ah não, porque eu não quero lutar com essas pessoas. Então, tipo assim, a gente ainda tem muito... A gente fala muito do suporte, mas o suporte ele ainda é uma coisa assim muito pequena comparado ao masculino. Seminários, seminários que eu falo, tipo, o suporte ele não é só no campeonato. Não é só o campeonato que vai pagar igual para homem e mulher. Mas é você dar o suporte a uma mulher, indo num seminário, chamando uma pessoa, uma professora para ir à sua escola, dar uma aula de jiu-jitsu e não falando assim, ah não, porque o que eu vou aprender com uma mulher? Eu já escutei isso. O que eu vou aprender com uma mulher? E assim, você ainda no século 21, nos dias de hoje, você se deparar com esse tipo de pensamento é muito retrógrado, é muito, assim... A gente chega a nem acreditar, direito. Exatamente. Não, calma aí, você falou o nosso meio. Oi? O quê? Espera aí, eu não estou entendendo. Então assim, ah não, eu dou suporte, eu tiro foto aqui do feminino. Suporte mesmo. Se você não tem uma escola, se você não pode chamar uma... Mas você tem uma faixa preta mulher na sua área que foi dar uma aula, claro, você precisa se identificar também com a pessoa. Não é que você vai chegar indo em todos os seminários, qualquer faixa preta. Claro que você precisa ter uma identificação. Mas se você quer realmente mostrar o seu suporte, se a gente quer dar esse suporte, eu acho que a gente tem que abrir a mente para muitas outras coisas. Para ir numa aula que seja um homem ou uma mulher que está dando aula. Não vai ser diferente porque é uma mulher que está dando aula. Pelo amor, vai ser diferente sim porque vai ser melhor. Porque eu acho que a mulher é super detalhista, porque a gente não tem tanta força. Então para a gente sobreviver, às vezes, a gente precisa de detalhe. Aquela coisinha que um homem, às vezes, vai empurrar o cara e o cara vai sair de cima dele. Assim, tipo, com a força. Cara, eu sinto muito isso treinando aqui. Tipo, às vezes a pessoa faz assim comigo. Eu não vou tirar você. Exatamente. Você chega na imobilização, a pessoa faz assim. Só que te joga e você vai parar lá do outro lado do tatame. A gente precisa ser um pouco mais técnica porque a gente não tem tanta força. A gente precisa lidar com isso. Tipo, você segurar uma posição ou você de uma posição. Já que você não pode segurar a pessoa, você tem que ir mover para uma outra posição melhor. A gente tem que pensar, tipo, em tudo isso. Eu acho que no início, só para você ganhar o respeito e para você chegar lá e dizer, Para você ser respeitado como um praticante de Jiu Jitsu. Não como... Ah, ela é casca grossa. Mulher que faz Jiu Jitsu. Ah, ela é mulher que faz Jiu Jitsu. Não. Um praticante de Jiu Jitsu como um outro qualquer. É... Porque se fosse um homem, não teria distinção. Mas como é uma mulher, as pessoas... Assim, esse receio... Não tem aquele... Não tem esse comentário. Tipo, nossa, ele é homem, mas ele é casca grossa, né? É, exatamente. Quando você começou, assim, em quem você se inspirava? Eu tinha, assim, metas, vamos dizer assim. Eu tinha... Eu tinha metas, assim, de... 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 De competir com aquela pessoa de... Não é competir de uma maneira ruim. É porque... Exatamente. Porque a gente tinha tão poucas meninas, assim, tipo... Vamos dizer assim. Não é que tinham... É que tinham menos praticantes que a gente tem hoje, claro. Mas não era... Não tinham... A gente conseguia achar mulheres praticantes. Só que... É... Você não tinha nenhuma divulgação. E as pessoas que estavam ali... Tipo... É praticamente... Praticamente queriam... Não cobrir aquelas pessoas. Não queriam que as mulheres tivessem espaço. Essa era a grande diferença. E... Não teve jeito. Entendeu? Chegou a Leca ali, fazendo firula. Tando... Fazendo aquele show de jiu-jitsu. E sendo negra. Ela tinha aquele negócio, aquele... Ímpeto. E discutia. Depois eu tive uma conversa sobre isso. E eu rio pra ele assim. Caraca. Eu tinha o maior medo de você, cara. E... A gente ficou rindo. Mas era assim... Uma maneira dela chamar a atenção. Eu acho que foi super importante. Por mais que na época ela falou assim... Ah... Mas... Tinha pessoas que me achavam cheia de marra. Mas... Eu acho que foi super importante... Pra... Pro nosso esporte. Pra gente chamar essa atenção. Ela era uma menina bonita. Ela era uma menina bonita. Sempre foi uma mulher muito bonita. Né? Chamava atenção. Que foi no início, de repente, uma atenção... Não vou dizer negativa. Mas assim... Pelo físico. Pelo... Mais pelo físico. Que a gente ainda tem muito isso no jiu-jitsu, né? Tipo assim... Ah... Ela é tão bonita. Então ela tem... Não sei quantos seguidores. Ou todo mundo vai dar uma atenção. Porque ela é bonita. Não é porque ela tem um jiu-jitsu bonito. Isso é uma... Tipo... É um... Pra mim é como se fosse até um... Né? Uma... Uma facada. Mas... Porque a gente trabalha tanto... É. Pra ter o nosso jiu-jitsu reconhecido. E é importante você ser bonita também. Você ter o cuidado com você. Você... Cada um é bem. Fica bem como... Como quiser. Mas... Você precisa estar bem com você mesmo também. Não acho que é errado você fazer uma foto... É... Bonita. Assim... Tipo... Se você se acha bonita. Eu faço foto direta. Porque agora eu tô me achando do máximo. No meu... Meu corpo de... Tira. Tira aí. Tira. Não. Nossa. Eu acho que quando eu comecei eu não tava muito preocupada assim. Tipo... Não tinha uma pessoa assim que olhar. Porque não tinham também tantas pessoas. Mas eu tinha assim... Fila. Caraca. Eu não tenho casca-grossa essa pessoa, né? Eu quero um dia poder ter oportunidade. É... Como eu falei. Eu trabalhava assim com um ghost. Eu quero... Eu acho que essa pessoa aqui é a pessoa do momento... A ser batida. Vamos dizer assim. Uma das pessoas que me inspiraram. Inspiraram muito. Foi a Leca. Porque... Como eu falei assim. Tipo... Como mais que ela fosse assim... Catibeira. Esse negócio todo. Eu achava assim. O estilo dela era muito agressivo. Assim. Era muito... Ela... É... Jiu-jitsu moderno. Não tem gente. Se você vê ela lutando naquela época. Era igualzinho. Entendeu? O jiu-jitsu que você vê hoje. A Letícia Ribeiro. Que também começou assim. Um pouco antes de mim. Conheci no jiu-jitsu. É... Bem no início. E acho que a Leca foi a primeira assim. Que eu... Que eu olhei assim. Eu sempre... Caraca. Assim que vai ser. Lutar dela. Esse dia vai ser. Que a Letícia era uma categoria abaixo da minha. Ela não tinha assim. Tanto... A gente não era... Viva. Não era vivais. Então a Letícia era assim tipo. Jiu-jitsu legal. E tal. Mas a Leca era aquela... Que eu... Tô de olho. Tô de olho. Eu lembro assim. De duas coisas assim. Que aconteceram na minha carreira. Com a Leta. Que num campeonato que eu tenho. No primeiro ADCC que teve. Que foi só... É... Convite né. Só convidados. Através convidados. Pra mulher. E... Tive todo o problema lá. Convite. Não sei o que. Mas... Cheguei no campeonato. Perdi na primeira luta. E eu me lembro que eu tava embaixo da arquibancada cara. Aos prantos. Chorando muito. Chorando muito. Porque... É... Eu pedi uma oportunidade pro... Pro organizador do evento. Pra lutar ao absoluto. E ele... Ah não. Não sei. Nessa vez não. Talvez. Talvez na próxima vez. E eu falei assim. Cara. Eu se apontei. Pô. Meus companheiros de trem. Eu tô aqui. Cara. Eu tava aos prantos embaixo da arquibancada. E ela chegou. Botou a mão no meu ombro. E falou assim. Tipo. É. Anete. Fica assim não. É. Ela falou assim pra mim. Ela nem conhecia. A gente não tinha muita intimidade nessa época. Fica assim não. Um dia você tá por baixo. Outro dia você tá por cima. Levanta a cabeça. Vambora. Vamo pro próximo. Aí eu tipo. Caramba. Naquele momento. Escutar aquilo ali. Daquela pessoa. Que foi uma das pessoas que me inspirou né. A competir. A ser melhor. Foi. Foi muito especial assim. E no mundial. Que. Que a gente lutou. Uma contra a outra. Porque eu ganhei dela em 2002. É. Foi 2002. De 2000. 2003. Um ano desses. Qualquer ano desses aí. E eu cheguei pra ela e falei assim tipo. Pô. Eu. Eu te admiro muito. E ela me deu assim tipo. Não foi eu fora. Ela falou assim. Ela falou assim. É. Mas perdi. Mas tô aí. Se quiser. Da próxima vez. Eu. Tipo assim. Fui lá tipo. Pô. Que prazer. Tá com você. E ela tipo. Não. Perdi. Mas eu tô de pé de novo. Sabe.